Olha, um casal ficou gravemente ferido em um acidente ontem, no início da noite, na Avenida Santos Dumont, área central da cidade de Londrina. Mais um acidente grave envolvendo o motociclista. O vidro do carro ficou completamente destruído, assim como a parte da frente, depois de bater contra a moto, aqui no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Avenida Jorge Casoni. Segundo informações e testemunhas, o motociclista vinha da rua Goiás e ao chegar aqui nesta curva, ele percebeu uma blitz da polícia militar. Foi nesse momento que ele reduziu a velocidade. O motorista do Fiesta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e atingiu a moto, que chegou a arrastar por cerca de 15 a 20 metros. Os dois, que estavam na moto, tanto a mulher na garupa quanto o condutor, foram socorridos pela equipe do SEAT e a equipe médica do SAMU também precisou prestar apoio, uma vez que o estado de saúde das vítimas é considerado grave. Segundo informações da polícia militar, o condutor da moto não tem habilitação. Cícero Guerino da Silva, de 42 anos, foi atendido pela equipe do SEAT com contusões e escoriações pelo corpo, mas seu estado de saúde era considerado estável. Ele estava o tempo todo consciente. Já a mulher dele, Cristina Elísio Flauzino Silva, de 43 anos, que estava na garupa, teve fratura exposta em uma das pernas e traumatismo crâniano grave. A vítima foi entubada pela equipe médica e encaminhada, em estado grave, ao hospital universitário. Ao chegar no local, já estava inconsciente, abordamos ela o mais rápido possível, transportamos para dentro da nossa VTR, para a ambulância o mais rápido possível, o médico já chegou em seguida e fez os procedimentos médicos, de intubação e toda a medicação. A outra vítima, que é o condutor da moto, o estado de saúde dele é um pouco mais leve. Então, eles têm mais contusão, aparentemente nenhum indício de fratura, era mais as pancadas pelo corpo mesmo, pela perna e a região do quadril, nenhum indício de fratura, os sinais de trás dele todos estavam. Foi acionada uma outra VTR, uma outra ambulância do corpo de bombeiro, que já imobilizada, foi transportada para a UPA do Sol. A mulher conduzida aqui para o hospital universitário, qual é o risco de morte? Então, o estado dela inspira muitos cuidados, né? Tanto que o médico foi no local já para fazer os primeiros procedimentos para que ela viesse para o hospital estabilizada, com as condições tanto da respiração, tanto da pulsação estáveis e inspira cuidados e exames mais detalhados. Rapaz do céu, que paulada que foi, gente, que pancada torcer para a recuperação desse casal, né? É normal, você está bem naquele cruzamento ali, bem naquela descida da Goiás para chegar na Santos Dumont, se você vê uma blitz lá na frente, claro que você vai diminuir mais a velocidade, mas o carro que vinha logo atrás, ele não conseguiu parar a tempo, só o baque na queda, ferimentos graves desse casal.